Achei que esse era o meu lugar. Achei que o lugar para o trabalho era estar ao lado de aqueles que queriam trabalhar, com suas mãos, com suas ideias. Rosana Monteiro nasceu na Argentina e há 20 anos aterrou em Cabo Verde, onde criou a Mamdiara, a primeira marca de cosmética natural e sustentável do arquipélago. Na Argentina também passei quase uns 15 anos a estudiar as plantas e os usos das argilas. Então o meu pai sempre dizia em Cabo Verde vou ter todas as coisas que vou gostar. Então um pouco assim, um pouco assim, ele me terminou incentivando para chegar até aqui. A empresa está já a projetar a expansão para outros mercados, sobretudo na África Ocidental. Já adquirimos uns permisos para poder fabricar em Senegal. A maior parte das matérias-primas chegam das ilhas vizinhas de Santentão e São Nicolau, estando já definida uma lista de 20 plantas para o fabrico do sabão. Estas são transformadas com mão de obra jovem e local e a empresa está a contratar. Agora podemos, e estamos no caminho, de ter certificação internacional, que é uma coisa incrível. E também estamos a tramitar a certificação do comercio justo, que é outra das coisas importantes. Então, creemos que Mamdiara tem que pensar como fazer para dar esse passo, ingressar mais jovens a trabalhar, quem estiveram também interessados em esta área, prestes a completar duas décadas, a empresa cresceu até depois da pandemia da Covid-19, quando a maior parte dos clientes começou a preferir produtos naturais.